A chuva desse feriado atrapalhou ou ajudou aí as festas? Como é que foi? Ajudou muito, né? Melhorou o ar, tá muito melhor, né? Ficou ótimo agora, acho que se fosse mais um pouquinho tava melhor ainda, mas tá ótimo, foi ótimo. Ah, com certeza, com certeza, eu soube aproveitar, da minha melhor forma. Ajudou um pouquinho só. Só um pouquinho? Não molhou? Ficou mais seco. Só apagou a poeira. Foi muito boa, foi normal, fiquei em casa mesmo, saí. Aproveitou pra descansar? Aham. Deu uma refrescada? Isso, ajudou, ajudou bem. Refrescou? Com certeza, o pó também melhorou bastante. Foi bom. Atrapalhou o churrasco? Não. Nós tava querendo mais, hein? Tá precisando, né? Tava querendo mais chuva ainda. Beleza a chuva. Boa, boa, boa. Nesta última quinta-feira, dia 27, feriado em comemoração aos 117 anos de Matão, a cidade amanheceu nublada e durante todo o dia houveram pancadas de chuva. Muitas pessoas gostaram, apesar de ser um feriado, gostaram da vinda da chuva, porque o mês de agosto choveu muito pouco. De acordo com o Sindicato Rural que monitora as chuvas, neste mês choveu apenas 9 milímetros. Já em julho foram 90 milímetros, ou seja, agosto praticamente não choveu. Foram registrados apenas dois dias com queda d'água. E quem sofre com a baixa umidade do ar e este tempo seco são as crianças e os idosos. Então, para o mês de setembro, a esperança é que chova mais, ao contrário do que aconteceu em agosto, que houve poucas chuvas.